Olá pessoal, nesse vídeo vamos conhecer o maior primata do mundo, o gorila, excluindo o homem que também faz parte desta ordem. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. O gorila é o maior primata do mundo, infelizmente muitas espécies de gorilas já foram extintas. Hoje temos o gorila oriental e o gorila ocidental. O nome gorila foi dado pelos africanos, o que significa pessoa peluda. O gorila macho pode atingir 1,80m de altura e pesar de 135 a 160kg. A fêmea mede cerca de 1,50m e pesa entre 70 e 90kg. Eles costumam viver entre 30 e 50 anos na natureza. Os gorilas possuem uma boca grande, nariz muito largo e orelhas pequenas. Com 32 dentes, assim como nós, humanos, possuem dentes de leite que caem e crescem outros dentes definitivos. E como nós, humanos, também possuem impressões digitais únicas. Com uma pelagem negra acinzentada em todo o seu corpo, com exceção do seu rosto e peito, onde há apenas uma pele grossa. Os gorilas podem andar eretos, mas na maioria das vezes andam de quatro patas, pois para eles é mais confortável e também é melhor na hora de pegar impulso para saltar. Os gorilas se tornam agressivos quando ameaçados ou se ver um membro de sua família em perigo. Se comunicam entre eles usando linguagem verbal e não verbal. Os gorilas vivem em grupo, liderados sempre por um gorila líder, que ele tem a função de proteger o seu grupo de qualquer ameaça. E todos os membros do grupo o respeitam. E pessoal, lembrando a você que está chegando agora no canal Planeta Animal e ainda não se inscreveu, faça isso, porque isso nos ajuda muito para o YouTube recomendar para outras pessoas o nosso canal. Eu também quero agradecer a todos que vocês já se inscreveram no canal Planeta Animal, meu muito obrigado e vamos em frente. Os gorilas habitam na África Equatorial em países como Camarões, África do Sul, Congo, Gabão, Guiné, Nigéria, Ruanda e Uganda. Os gorilas podem viver até 50 anos na natureza, mas essa expectativa de vida está diminuindo devido à caça predatória. Os gorilas são vegetarianos, se alimentam de talos, folhas de árvores, raízes e também de ervas. E de vez em quando eles curtem comer uma frutinha. Os gorilas podem reproduzir o ano todo. Não tem uma época certa para sua reprodução, pois as fêmeas menstruam de vinte e oito em vinte e oito dias. O tempo de gestação é de aproximadamente de duzentos e cinquenta e seis dias, cerca de nove meses, como as mulheres, e nascem um único filhote já pesando cerca de dois quilos. Os gorilas são muito fortes, pessoal, eles são capazes de levantar mais de uma tonelada com seus braços. E os gorilas também estão, infelizmente, na lista de animais em risco de extinção, devido à caça predatória e da destruição do seu habitat. E gente, esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Meu muito obrigado a cada um de vocês que assistiram este vídeo e pedindo se você está chegando agora no canal Planeta Animal e ainda não se inscreveu, faça isso porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. E eu também quero agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí